Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. O que antes iria para o lixo, agora se transforma em grandes criações. Em Cuiabá, uniformes velhos, que não são mais utilizados pelos funcionários das empresas, servem como matéria-prima para a confecção de peças decorativas. O resultado de tudo isso, você vê agora. Dona Olícia trabalha como costureira e está motivada com o projeto. Ela faz parte de um grupo de seis mulheres que fazem bordados e trabalhos artesanais, no Espaço Vitória, que pertence à ONG Centro de Vida, na capital. A entidade, em parceria com uma rede de supermercados, decidiu transformar uniformes velhos que iriam para o lixo em uma pequena fonte de renda. Eu espero que eu seja valorizado para mais e outras famílias também, que procura trabalhar. Porque o tempo que esse produto vai para a mata, gerando até um enchente que vai tudo para o lixo, e a gente limpa, vai para outra finalidade. Além disso, o reaproveitamento do material em desuso também é uma ação ecologicamente correta. Aqui elas produzem uma variedade de peças, como estes porta-panelas, copos, porta-chinelos e bolsas. São horas de trabalho todos os dias, confeccionando este material, que depois volta para o supermercado, onde é vendido. O dinheiro fica com as rendeiras. Nós estamos ganhando nosso dinheirinho, fazendo os trabalhos com essas roupas, esses uniformes. E nós estamos desenvolvendo um trabalho que pode até gerar mais renda e mais pessoas para vir trabalhar com nós. E o trabalho deve crescer. De acordo com os coordenadores, outras empresas já se interessaram pela iniciativa. Esses dias mesmo eu recebi um telefonema, depois um e-mail na sequência, de uma empresa do estado de Goiás. Que segundo eles, lá em 2000, uma empresa de alimento, em 2000 eles tiveram uma quantidade de mais de 5 mil uniformes descartados. Na medida que outras pessoas sensibilizarem, querendo então fazer essa corrente do bem, e puder nos auxiliar a expandir, crescer, colocar mais pessoas como beneficiados, pessoas que possam transformar esse material em coisas úteis e gerar renda para as pessoas, que é um problema que nós vivemos grande no Brasil, especialmente aqui em Cuiabá. Falta de emprego para muitas pessoas. É assim, uma oportunidade ímpar. Ímpar.